Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Com o ESTA, a pessoa pode fazer um ajuste de status? Não pode, né? Muita gente pergunta isso pra gente. Poxa, mas se eu entrar nos Estados Unidos com o meu ESTA, eu não tenho visto de turismo, eu não tenho outro visto, mas se eu entrar nos Estados Unidos com o meu ESTA, com o meu passaporte, sei lá, italiano, português, que seja, eu posso fazer o ajuste de status? Não. O ESTA não permite, o acordo de ESTA não permite que as pessoas façam extensão, alteração ou mudança de status. Então, não é possível fazer qualquer tipo de mudança com o ESTA. Eu vi, inclusive, eu quis trazer isso daqui, porque uma pessoa veio nos consultar, ela tinha conversado com uma outra pessoa, e essa outra pessoa disse, não, pode entrar que a gente faz aqui, dentro dos 90 dias, a gente faz aqui o seu ajuste de status. Isso não é possível, isso vai dar problema, com certeza, absoluta. certo? Bom, era isso, grande abraço a todos, fiquem com Deus.